Aí rapaziada, resumo sobre esse bagulho aí da treta do Paiva com o Puzi, valiu? Paiva é um sobrenome muito comum, tá ligado? De policial no Rio, tá ligado irmão? E porra, nós que trabalhamos na produção do bagulho, também, como vocês sabem, o Puzi é da Mestrit, não preciso ficar explicando esses bagulhos. Então, tipo assim, a produção do clipe em momento nenhum, tá ligado? Teve intenção de jogar em direta pra ninguém. O resumo mesmo é que o menor acreditou um bagulho na neurose da cabeça dele, plantou as sementes, jogou o jogo, tá ligado? E vagabundo de fora já tá como? Levando a parada pro estágio mais alto, crime, enfim, vários bagulhos. Mas o que eu acho é isso, no resumo. Paiva é um sobrenome muito comum de polícia, ninguém teve intenção nenhuma. E o bagulho foi uma ilusão que se tornou uma bola de neve. Eu não comecei nada não, tipo, peraí, né? Tá tendo maior guerra nos comentários, magnata, pose, e aí, mas já era, família. Não sei se é melhor que isso, já era, entendeu, mano? Algo maior chato isso aí, mano. É minhas fãs, vai ficar isso, guerra infinita, tio. Entendeu? É minhas fãs xingando, as fãs deles xingando. E nunca vai ter paz. É tiro daqui, tiro de lá, de a fãs, tá ligado? De fãs. Então, olha, capo reto, bagulho, é lá, tem paz no coração, vamos embora. O que falou foi falado, que foi feito, foi feito, e boa, entendeu? Ele tem o trampo dele lá, eu tenho o meu trampo aqui, Deus abençoe a vida dele lá e vamos embora, tio. O calor do momento, né, fala os bagulho ali também, entendeu? Já era, antes de tudo, nós é o funk, nós é a união, tio, entendeu? O bagulho é trabalhar, mano, responder com música, entendeu? O bagulho é marcha no que é, vamos embora. Ninguém tá aqui pra propagar guerra nem nada não, tio. Principalmente de estado, entendeu? Tá ligado, meu família, vamos embora. Entendeu, mano? Já era, vamos embora. Quem gosta de nós, gosta. Quem não gosta, vai aprender a gostar, porque nós é mal no bro, cara, velho. Ah, no papo reto. Ok, no papo reto, mesmo, nós não tem, não, tio. Eu não abaixo a cabeça pra ninguém, entendeu? Ele é homem, eu sou homem também, falou. Bom, forte abraço. Mas boa, nós não quer ganhar com ninguém, não. Vamos embora, tio. 100 milhões lá, cara, que eu zincapotaria. Top 1, Spotify, Times Square, vamos embora. Não tô bravo, não, tio. Não sei, não. Jamais como ficar bravo, assim, o bagulho fútil. Paz no coração, família. Só guerra nos comentários, o que é isso? Não me passa. O bagulho não é guerra, não, tio. O bagulho é paz, o união, vamos embora. Já era, família. Para de ficar falando de perreco aí, mano. Tá louco? Não quero mais saber de perreco, não, já. Já tá bom, já, mano. O bagulho é dinheiro no bolso, cara. Fazer música. E vamos embora.